Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Reverendo? Levanta a mão, não estou lhe vendo, está aqui. É, eu gostaria, na verdade é uma dúvida, eu gostaria de saber as divergências das igrejas pentecostais, não pentecostais e neopentecostais. Uhum, tá bom. As divergências, elas são, em primeiro lugar, a diferença mais importante tem a ver com a questão do culto. As igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, elas enfatizam muito a questão do batismo com o Espírito Santo, como sendo uma experiência que acontece depois da conversão e que é marcada pelo falar em línguas. Enfatiza muito a batalha espiritual, possessão demoníaca, expulsão de demônios. Acham, dão pouca ênfase à educação formal e teológica dos obreiros. Então, qualquer pessoa que se destaca um pouco mais, já pode ser colocado como obreiro de um ponto de pregação. E essa é uma das razões pelas quais eles crescem muito. Para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus, ela pode abrir trabalho em qualquer lugar, porque qualquer membro, se ele souber falar bem e for destacado, ele logo é colocado como obreiro e ele já trabalha, tem o seu próprio sustento. Mas, numa igreja, por exemplo, como a Presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado e a igreja precisa pagar o salário integral dele. Então, enquanto a Assembleia organiza 50 igrejas, o Presbiteriano organiza uma. Então, eles têm esse sistema. Mas, por um lado, uma igreja presbiteriana será mais teologicamente fundamentada, né? Quanto que a Assembleia, por falta do preparo do obreiro, vai ser menos. Então, tem diferença na liturgia. Tem diferença no sistema de... Estou comparando as pentecostais e as não pentecostais. Tem diferença no sistema de governo. O pastor, na igreja, a Assembleia, é uma espécie de bispo. Ele governa sozinho. Ele disciplina, ele determina, ele manda, ele muda o obreiro. Nas igrejas tradicionais, como batistas e presbiterianas, o pastor não manda na igreja. Quem manda na igreja é a Assembleia. Então, a Assembleia é quem exclui membros, quem chama pastor, que bota pastor para fora, que troca pastor, que decide o orçamento da igreja, que diz para onde vai o dinheiro, onde vamos abrir uma igreja, onde não vamos. Na Assembleia, quem decide é o pastor, que funciona como uma espécie de bispo. Eles têm muito mais autoridade. O que é ruim, é bom porque é rápido, não precisa reunir a Assembleia para resolver problema, e quando tem Assembleia, tem rolo, tem discussão, tem briga. Na Assembleia, não. O pastor resolve. E está resolvido. A palavra dele é lei. É rápido. Só que nunca deve ficar na mão de um homem só. Porque se esse homem errar, quem vai corrigir ele? Então, na igreja batista e na igreja presbiteriana, o sistema é mais devagar, é mais complicado, mas é mais seguro. O pastor, ele não é o dono da igreja. Ele tem que responder à Assembleia, tem que responder ao conselho, a junta e assim por diante. Tem diferença na escatologia. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Ela diz que Israel é ainda o povo de Deus. Acredita num sistema chamado de sete dispensações. Aí é muito complicado, tem que ser uma conferência só para isso. Os batistas e os presbiterianos, as igrejas tradicionais, eles têm dispensacionalistas, mas são menos. Eles têm uma visão mais simples do como vai ser a vinda de Cristo. E assim por diante. Na Assembleia de Deus, há muita abertura para profecia, visões e sonhos. As igrejas tradicionais, elas já desconfiam um pouco desse tipo de experiência, preferem ficar mais só com o que a Bíblia está dizendo. Mas essas diferenças, você percebe, elas podem parecer profundas, mas na verdade, tanto bratistas quanto presbiterianos, eles consideram os assembleianos como irmãos em Cristo. Por exemplo, a minha igreja, se vem um assembleiano se tornar membro da igreja presbiteriana, ele é recebido sem problema. Ele não é rebatizado, nada disso. Ele é aceito como membro sem problema. As igrejas neopentecostais, elas já são diferentes. As igrejas neopentecostais, elas são focadas na questão da bênção e da prosperidade. Elas são focadas na oferta de saúde, de avanço financeiro, em troca de o que eles chamam de sacrifícios. Os membros da igreja fazendo determinados sacrifícios, seguindo determinados rituais, eles são sincretistas porque eles misturaram práticas do catolicismo e do espiritismo no culto. A questão da rosa ungida, que é uma prática espírita, objetos abençoados, o cajado de Moisés, sal, água, copo d'água em cima da televisão ou do rádio. Então, são práticas que vêm da religiosidade popular. E aí aparecem apóstolos, gente que se auto-intitula apóstolo, com autoridade absoluta sobre determinada região. Eles não têm controle da membresia, não têm escola dominical, não têm ensino bíblico, a ênfase é só na benção, prosperidade e tudo mais. Por isso, as igrejas tradicionais, inclusive a Assembleia de Deus, não os considera como irmãos. A própria Assembleia de Deus é contra essas igrejas. porque acham que elas deturparam o Evangelho. Então, essas seriam rapidamente as diferenças. Lá. Deixa eu só ilustrar aqui, pastor, só para você ter uma ideia. Uma vez eu estava escutando um programa de uma dessas igrejas, era o momento do testemunho, né? Aí o albreu dizendo, vamos ouvir aqui os testemunhos. Irmão, conta a benção. Aí a irmã diz, olha, pastor, estava muito doente, fiz a oração dos 318 homens de fé, fiquei bom, estou saradinho aqui. Oh, glória a Deus, amém. Irmão, conta a benção. Olha, pastor, meu negócio estava arruinado, eu comprei o cajado de Moisés, fiz as 7 semanas dos 7 homens de Deus e tal, bati assim no carro que eu queria, Deus me deu aquele carro, só felicidade. Oh, aleluia, conta a benção. Aí vem uma velhinha, eu vendo. Irmão, conta a benção. Pastor, Jesus perdoou meus pecados. Jesus me salvou, pastor. Oh, minha irmã, glória a Deus. Agora conta a benção, conta a benção. Eu vi, eu vi. Dizer o quê, né? Assista a entrevista completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.